oi oi pessoal sou eu de vito e o bradesco me convidou para vir até aqui no teatro alfa em são paulo para falar com alguém muito especial que eu sou muito fã então fica com vocês uma conversa rapidinho bate papo com miguel falabella tudo bom miguel prazer estar aqui com você de verdade é eu queria saber o que você tem assistido hoje em dia na tv o que você para para assistir é eu vejo muita série né eu adorei o black mirror assisti todas essas todas desde breaking bad the good life que maravilhoso que a gente acha que não sei é só tv globo ou teatro mas é maravilhoso saber que também acompanha não claro até porque o nível de dramaturgia né a gente tem que aprender a gente tem que olhar bater cabeça e dizer pô quando crescer quero fazer assim geralmente vou pelas indicações o boca a boca sempre sempre ganha e agora não tem nenhum programa meu lá mas eu assisti a pena cova com muito prazer também era muito bom qual atriz e ator da nova geração que você admira que você fala tá fazendo um ótimo trabalho eu acho um tanto seria até injusto né nomear nomear mas eu tenho vários né tem uns que são cria minha que vendei moleque comigo que eu gosto de ensinar eu gosto de de orientar Daniel torres que começou comigo moleque agora tem o gabrielzinho lima que começou no pena cova fez o brasil a bordo agora comigo é o an eu adoro um belo ator e é um querido eu sei quando o cara tá ali o cara tá nervoso tem que mostrar serviço tem que fazer bem tem que dar conta do recado e muita gente perversa muita gente que não foi um fez terapia e quer fazer terapia com os atores no palco entendeu mandando você tem que mandar se fuder e seguir em frente bom e os filmes do oscars assistiu algum todos né tem um favorito moonlight eu acho que eu acho que é o filme mais moderno mas com um olhar mais revolucionário não só de cinematografia de câmera de roteiro e também é um filme surpreendente né e aí você vai se envolvendo com aquele menino que eu acho genial do eu achei gostei muito do estrelas além do tempo ainda que seja uma narrativa tradicional mas careta mas é bom é uma história que te prende e mais e lá além de um musical que você gostou gostei gostei mas não é essa bala que matou e eu faço olha que eu sou de musical a emma stone tá uma joia o ryan goslin tá muito bem eles são danados não é isso propõe a fazer e faz o favorito pessoal de casa assistiu talvez não conheça o chicago um belo um belo um belo um belo belo as coisas não se tornam clássicos à toa elas se tornam clássicos porque elas realmente são boas sobrevivem ao tempo não por exemplo no meu canal eu falo de cinema antes de começar a falar de cinema eu tinha que entender da onde começou a terra hoje em dia com certeza eu acho que o mesmo pra ver lá além de que o pessoal acha maravilhoso mas você vai pegar em tanta coisa que já foi feita tanta coisa que já fizeram tantas vezes só que lá atrás para entender cinema você precisa ter toda uma bagagem literária para entender que a linguagem do cinema é outra né sim mas a linguagem audiovisual do cinema é outra eu por exemplo agora vou fazer um filme esse ano e pode dar um spoiler pra gente alguma coisa chama-se veneza é a história de um grupo de prostitutas na fronteira ali no brasil argentina ali uma coisa meio árida meio e elas têm uma velha cafetina argentina que fundou o bordel e a velha tá louca cega e chora chora porque ela teve um grande amor ela quer conhecer veneza elas levam ela para veneza numa viagem mística e mítica e fantasiosa que obviamente elas jamais poderão comprar uma passagem e é uma viagem teatral cinematográfica ótimo bom você tá com um musical em cartaz que o homem dela mancha queria só que você convidasse o pessoal de casa no teatro na verdade eu tô aqui no teatro alfa dirigindo o homem dela mancha que é um musical que foi filmado com peter o teu ea ea sofia loren está aí uma dica de musical também sofia loren peter o teu fizeram no cinema não é um grande filme não 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 é mas é bacana ver sempre bom mas a gente sempre lucra alguma coisa e tô também fazendo no teatro pro copo ferreira comédia god que é uma comédia que eu vi na broda e com jim parsons que faz do big ben teori eu achei bacana adaptei trouxe tá fazendo muito sucesso é deus dizendo umas coisas que a gente realmente precisa ouvir acho muito obrigado então falou um abraço tchau tchau gente também peraí 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 antes de fechar o vídeo não se esquece de assinar o meu canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo e todo dia vai ter vídeo novo e você não vai querer perder um convidado então é isso se inscreve no canal e ativa o sininho beijo como vocês podem ver aqui é tipo o amigo super empolgado e o amigo que analisa coisa até o final